o pessoal é o jogo mais um pouco meio estressado e encontrou em talia naquele lugar de eu comer o mel eu comi as abelhas então fica fica a dica aí ó e vai encarar hoje não tem uma abelha não tem mel mas tô feliz aí ó é uma coisa que eu que eu que eu falo para vocês eu acredito que vocês nunca vai ver eu brincar com a abelha porque não tem necessidade tem pessoas que têm a responsabilidade de vir resgatar tem os equipamentos em suas roupas vocês nunca vai ver eu chegar na italiana ó eu faço isso aqui porque eu tenho coragem porque eu sou isso cara minha coragem é para outras coisas entendeu é e para mexer ah vou pegar uma cascavel uma jararaca botar no peito a gente eu faço isso porque aqui tem coragem não eu faço resgate sim continuarei fazendo é mas vou pegar bicho e nem todos eu pego mas tem animais que eu pego para mostrar para vocês o quanto eles são importantes aliás todos são importantes mas a a italiana é a meia abelha e que a gente tem por aqui ela mata pessoas assim como a jararaca cascavel mas ela é um enxame né então nunca venha brincar dizer eu sou melhor que fulano mas não nisso aí vocês não vão ver isso não que eu vou te falar que respeite a a natureza se precisar para pegar algum bicho cobra sapo a gente tá junto agora para se amostrar dizer que eu pego a italiana que eu faço isso que eu faço aquele cara com todo respeito a quem faz não tenho coragem não tenho coragem não tenho coragem de brincar com uma coisa dessa